A gente tá devorando toda essa comida. Ah, qual é? Eu tô com fome. A gente não teve despedida de solteira, mas teve jantar. Eu pedi pra minha mãe ficar com as crianças pra gente jantar, porque foi uma semana difícil. E eu só queria um tempinho com as meninas. Querem saber de uma coisa? Nunca nada acontece como a gente planeja. Então, a gente tem que aceitar. Eu me sinto mal de pensar que não vai ter mais casamento. E é uma pena que eu e o Richard não resolvemos nossas diferenças. Ah, eu preciso de mais manteiga. Aqui, Nery. Achei aqui pra você. Ótimo. Valeu, obrigada. Mas quanto mais eu ficava lá pensando no casamento que ia ser desperdiçado? Porque tava tudo pago, salão alugado, tava tudo prontinho. E a gente veio pra cá pra um casamento. Esse plano não precisa mudar. Quer saber? Meu vestido te serve. Sério? Sério. Não saiu nada como eu planejei. Mas eu vou ficar com esse vestido de noiva pra guardar no armário e nem usar. Então eu prefiro que você use o meu vestido. Seu marido Yoi já tá aqui. Basicamente, seria um favor pra ela. É, sério, faria um favor. Porque é uma grana preta jogada fora. Todo mundo quer um casamento luxuoso e extravagante. Olha, não vou mentir pra você. Eu ia adorar me casar, usar um vestido de noiva, porque, sabe, a gente só se casou no cartório. Eu e meu marido estamos casados e felizes há dez anos. Mas nós só nos casamos num cartório. Eu sempre pensei em fazer um casamento de verdade. Eu só não sei se quero tomar o lugar da Kayla. Tá na hora de você se casar do jeito que nunca pôde. Nery, se o vestido servir, pode usar. Quanto mais eu estava lá sentada pensando a respeito e ouvindo todo mundo falar, mais eu pensava que sim. Então acho que eu devia renovar os votos e pegar seu casamento pra mim? Ué, mas o que que tem? É uma coisa que vai servir pra você e você falou pra eu me decidir. E eu não quero desperdiçar tudo isso. Imagina que bizarro! Seria isso? A gente vem pra cá pro casamento da Kayla. Aí não é mais o dela. É o meu e do Yoi. Isso ia ser bizarro demais. Você entende que é muito estranho? Eu preciso de uma coisa pra me alegrar, porque eu confesso que... Eu me casar iria te alegrar? Ia, porque vocês são muito felizes e apaixonados. Ele é a pessoa mais tímida do mundo. Não consigo nem imaginar ele fazendo isso. Quer saber? Deixa eu te falar. Eu acho que o Yoi super ia topar, porque ele te ama. E o que a Nery quer, o marido dá pra Nery, porque... Mas o negócio é que o Yoi, ele é muito tímido. Ele é demais. Bom, contanto que ele apareça e diga sim, já tá de bom tamanho. É, mas mesmo assim, eu ainda preciso perguntar pro Yoi. Gente, eu vou aceitar de bom grado, mas a decisão ainda é dele. Acho que você tem que ligar pra ele. Bom, é, só me falta perguntar pra ele. Eu ia adorar renovar os votos com meu marido, claro. Mas se ele não ficar confortável de estar na frente de um monte de gente olhando pra ele, eu vou entender. E claro, eu não vou obrigá-lo a nada. Muito bem, e eu vou ligar. Tomara que dê certo. Oi, minha linda. Então, eu saí pra comer com as meninas agora e eu estava conversando com a Kayla e já que ela não vai se casar e ela não quer desperdiçar tudo que ela planejou. Isso. Ela tá perguntando se a gente não quer se casar. O que acha da ideia? Olha, você me conhece, eu fico tímido com pessoas. Mas é nossa família, não é um monte de gente estranha, entende o que eu tô falando? Bom amor, a minha pergunta é, quer casar comigo de novo? Podemos? Tá, eu faço isso por você. Eu quero que essa semana tivesse sido diferente. Mas infelizmente, o Richard deixou o ciúme dele atrapalhar a nossa cerimônia pra renovar os votos. Obrigada por me deixar tomar o seu lugar. De nada, eu quero que você se case. Então vamos brindar, porque teremos casamento no final das contas. Não brindas contas! Uuuuuh! Uuuuh! 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 Obrigado.